boa tarde pessoal vou falar agora pra vocês aqui do micromoney micromoney é a primeira agência de crédito baseado no bloc chame que os finanças sociais eles querem pegar um filão que está em aberto no mundo aí aproximadamente 2 bilhões de pessoas não têm acesso a bancos e também não têm acesso qualquer um empréstimos tá vamos lá para começar o projeto neta é são 15 milhões de dólares né eles já estão no 9 milhões e 800 falta muito pouco começar perfeito e aqui é o limite máximo de arrecadação perfeito aqui quando eles já arrecadaram todas as mídias sociais que eles têm muito completo site deles viu inclusive tem em português aqui perfeito na descrição do 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 vídeo você vai ter todas as informações para você acessar aqui perfeito sendo 196 países vivem 2 milhões de pessoas que não têm qualquer acesso a bancos como falei acima perfeito é importante é a gente fez com uma oportunidade perfeito estamos aqui para ajudar também entendeu não é só a parte de obter lucro mas a parte social também o micromoney faz é o micromoney é o que se chama de open source de crédito e big data que faz a conexão entre novos clientes e todos os serviços financeiros já existentes a plataforma de inteligência artificial da micromoney recorre a complexos algoritmos para calcular a capacidade de solvência de todos os clientes em apenas 15 minutos alguém pedindo crédito poderá ter e obter a sua resposta sobre esse empréstimo né é bem bacana só que usando apenas um smartphone todos os clientes têm a possibilidade é de pagar menos juros e ter um rating mais alto de crédito tá usando essa plataforma aqui a revisão dos especialistas perfeito é ecobank e corretem é erro no bazar com 4.1 foi 4.8 de 5 perfeito 9 de 10 br no equidem 4 e meio de 5 tá e no rico rei quem está estável mais perfeito então é um investimento muito seguro para você está fazendo as notícias da imprensa tá tá falando que está revolucionando é a indústria de remessas para as pessoas que não têm banco perfeito assumindo um risco aqui mas eu acredito que sim é uma excelente oportunidade a forbes fez uma matéria falou possível com o anton desde porque é que o nome bem diferente com intelegráfico e que na nossa comunidade de bitcoin ela é a é um dos mais famosos aqui perfeito é uma matéria deles também entendeu aqui são os webinários que estão fazendo fizeram webinário 27 de outubro na inglaterra na coreia entre outros lugares onde eles estão falando que estão crescendo né negócio que envolve vários trilhões de dólares com um enorme potencial de crescimento a demanda desse tipo de inclusão financeira ela é enorme e ela continua aumentando a cada dia podemos adicionar em mais de 7 trilhões de dólares em volume anual na economia global de moedas criptografadas trabalho já feito perfeito legal que ele já tem experiência em campo tá eles já estão trabalhando com sucesso no camboja miamar e tailândia tá e começar vão começar a trabalhar dentro de três meses no quarto semestre né é a partir de agora indonésia ciriranga e filipinas tudo está pronto para ser lançado em mais seis países hong kong vietnã china malásia singapura e nigéria tá me comando é uma das poucas empresas botões apoiadas por um produto real perfeito tem mais de 500 mil curtidas no facebook mais de 95 mil clientes cadastrados e tem habilidade para as empresas enorme demanda dos bancos é como se telecom entre outras coisas perfeito perspectiva de crescimento é gigante né isso é um mercado fantástico é o etéreo é todo baseado no etéreo né inclusão financeira que pretende estar fazendo a inclusão financeira de 2 milhões de pessoas muito interessante é um projeto que eu acredito muito no sucesso somos adeptos do sistema bloc tem e planejamos integrar o nosso ecossistema que eles têm um ecossistema pessoal perfeito é sempre melhorar a identificação do funcionário o civic hive fornece financiamento para nossos clientes de pequenas empresas golem é um super computador descentralizado tether é um sistema de pagamento alternativo o porte é um sistema de identificação de clientes global unificado e independente o cosmos uma rede base para interoperabilidade entre os bancos clientes interessantes aqui everex é um sistema de pagamento transfronter isso é o aplicativo android para os tomadores de empréstimo ele teve 4.7 mais de 10 mil dólares o aplicativo está disponível para download você pode baixar clicando aqui é visualmente bem agradável é o código é aberto pessoal perfeito no sistema você pode ver o código está mais segurança mais transparência numa empresa dessa né bom pessoal resumindo aqui o roteiro deles começou em 2015 ele já tem experiência de campo hoje estão expandindo o mercado tá é um mercado gigantesco de milhões e milhões de dólares é aqui está explicando sobre o toque o símbolo vai ser aí mesmo vai ser uma distribuição de 60 milhões de toque isso é o plano de agriação 15 milhões o limite 30 como eu falei são perto já do 15 perfeito eu tenho certeza que eles vão passar esses 15 aqui provavelmente chegue nos 30 está 100% pré-minado não tem mineração esses tokens já existem tá e aqui é o valor um mva é igual a um dólar decora bem esse valor aqui pessoal daqui um ano vocês fazem um comentário aí para vocês nem quanto que vai estar valendo isso aqui uns 4 ou 5 dólares quem sabe né a estrutura de distribuição dos tokens como é que vai funcionar tá efeito tudo muito transparente nessa empresa é aqui os os montes nas campanhas de premiação perfeito como eles vão distribuir que são os parceiros que estão trabalhando e equipe deles com o fundador com o fundador é o city ou todos aqui com as informações aqui linkedin telegram skype facebook twitter muito interessante tá bom ser transparente onde falei uma empresa mundial dessa tá colocando a cara pra bater aí entendeu muito bacana equipe gigante 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 é aqui ele tá explicando o que que o histórico de crédito não foi o objetivo né mas se tornou um subproduto muito valioso as entidades jurídicas eles têm uma empresa montada já né micromânea IPT internacional eles ficam em singapura tem o endereço deles poxa isso é bacana rapaz já tive problemas aqui de com outras empresas que não tem nem endereço não é o número do registro cnpj de lá né tem tudo aqui só para contribuir é fácil eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo tá eu recomendo pra você vocês estarem fazendo